Quero pôr um cartaz aí sobre a origem das doenças, veja lá. Fantasia e realidade, delírio. Pela inversão, o ser humano pensa que os delírios são bons. Então, esse delírio, o que é? Tem um famoso analista, ele falou o seguinte, o Alfredo Bill, que é o inglês. Ele disse o seguinte, que não só a pessoa que vê uma coisa que não existe, geralmente a criança tem muito isso. Ela disse que viu tal pessoa, viu a outra, mas as pessoas estavam longe, viajando. Então, ver o que não existe, ou não ver, veja bem, não ver o que existe. Se o indivíduo é virtuoso, tem que ver, se ele não é, tem que ver, compreende? Quer dizer, não ver o que existe é o mesmo delírio. Então, a humanidade vive no delírio. Por exemplo, um poderoso que faça uma guerra, ele não pode ser visto como um indivíduo bom. Se ele é visto como bom, então quem vê assim está delirando. Então, veja lá o que eu escrevi, né? É delírio pensar que o passado foi pior. E a Grécia e o Egito antigos? Então, eu quero dizer isso não só no sentido histórico, como pessoal. Que geralmente a pessoa, quando sai da natureza, quando a pessoa vem de Deus, é muito melhor na infância, até mesmo na mocidade, né? A pessoa é melhor do que depois de uma certa idade, quando entra já na corrupção geral da humanidade. E aí a pessoa começa a se vender, a corromper também. Terceiro lugar, veja. É delírio acreditar que a megalomania e a arrogância ajudam a pessoa. Então, é uma questão muito falada, né? A questão da soberba e da humildade. Então, existem pessoas no passado que falaram que somente o indivíduo humilde é o indivíduo que pode conhecer o bem, que pode ser sábio. E nós dizemos o seguinte, quem falou isso foi Bernardo, né? De Claraval. Nós dizemos o seguinte, só o indivíduo que é humilde, é que é são. O indivíduo arrogante, megalômano, como o próprio psiquiatra viu lá, Emil Kleppelin, da Alemanha, no início da psiquiatria, se o indivíduo se coloca lá em cima, é sinal que ele está no delírio. Somente aquele que se coloca lá embaixo. Até uso essa palavra, né? Não quero ser capacho de ninguém. Quer dizer, acho que o indivíduo humilde é capacho. Mas aquele indivíduo que parece capacho é o único que está dentro da realidade. Enquanto que os outros que pisam nesse capacho é que estariam mais fora da realidade. Veja em terceiro lugar. É delírio pensar que a própria glória traz a felicidade. Exemplos de como a humanidade vive e cultiva os delírios. Exemplos de como a humanidade vive e cultiva os delírios.